Próxima artista, Renata Almeida, Belém do Pará. Renata Almeida é psicóloga, professora universitária e musicista. Natural de Belém do Pará, compõe canções para o que se afinizam com a proposta. A atuante no cenário nacional da arte espírita, em início de 2020, lançou o álbum Em Frente, o qual compila suas canções veiculadas pelas mocidades espíritas do Brasil. Produção, solta a vinheta! Boa noite, linda! Tudo bem com você? Boa noite, Júnior. E tu sabes que eu tava ali me perguntando quem é que era o abobrinha que tinha entrado ali no privado, né? Eu falei, é, que nome bacana, abobrinha, abobrinha, e agora revelaram que eu estou falando com abobrinha, é isso? Não, você tá falando com... Ah, Raí, pra gente te enganar, eu sou o Júnior Freitas. Ah, então é outro Júnior. É, ó, vou te explicar, tem três Júnior. Me explica. Tem Júnior Vidal, que era Júnior Presuntinho, virou Vidal há pouco tempo. Tem Júnior, ele vai me matar, mas tudo bem. Tem Júnior, eu, que é Júnior Freitas, e tem o Júnior Abobrinha, que é o representante do IDEAC, assim como a tia Luciana, que apareceu aí. Então são três Júnior, então tem que dar nome pros três. Tava em relação, foi? É pra ele que sobrou abobrinha. Então, ó, minha linda, saudade de você, bom te ver. Bom te ver também, viu? Que bom, né, que a gente aprendeu a mexer nessas coisas aí pra poder se ver mais, né? Mas vamos então, vou começar aqui desejando coisas a vocês. Boa noite a todos. Olha, a Aninha tá aí, né? Tô vendo que tem uma chará, Renata, nome bonito, viu? Boa escolha. Elane, o Marcelo tá aqui também, Aldo. Vamos cantar, então? Eu vou... Eu separei aqui um repertório pra provavelmente ele não ser cumprido. Eu gosto que tem gente, assim, que faz as apresentações e coloca um nome, né? Eu fiquei pensando, né? O nome do nosso momento de hoje é Enquanto o Tempo Deixar, né? Bom, eu vou cantar aqui uma música que ela é mais um desejo. Ela é uma prece, ela é um cântico, ela é uma alegria chamada Desejo, da Flávia Wenceslau. Então, com vocês, Desejo. Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove e sempre te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orienta Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu te desejo vida longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria terá companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E as vezes a gente tenta complexar o que é simples, né? A vida, ela pode ser um pouco mais simples Ela pode ser um pouco comparada a um voo Ela pode ser comparada a um desabrochar Eu te desejo a paz de uma andorinha Num voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove e sempre te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te afagar E a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos A poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Coração de menino cheio de esperança Voz de pai, amigo e olhar de avô Eu gosto demais dessa música Eu estava escolhendo as músicas para poder ter aqui nesse nosso momento de hoje E fiquei reparando assim E tenho aqui algumas que eu posso cantar Que são de minha autoria, para quem quiser Tem aí no meu Spotify Tem um álbum chamado Em Frente Mas eu hoje resolvi escolher aquelas que me tocam demais E essa canção eu lembro que eu escutei tem uns anos Gosto muito da Flávia Wenceslau E é uma música que me toca em todos os sentidos Quando vem falar sobre esse tamanhão de desejo E aí eu pergunto para vocês O que vocês desejam? O que vocês desejam para a vida? O que vocês desejam para vocês? O que vocês desejam para o mundo? O que vocês desejam para todos aqui? O que vocês desejam para esse pessoal maravilhoso Que veio para essa empreitada E veio com essa ideia maravilhosa, muito boa Parabéns, Ideac Parabéns, acervo espírita Todos os que estão envolvidos aqui Mas vamos cantar um pouquinho mais? Eu vou cantar uma aqui Que é... Ó, o Tarcísio está aí, né? Coisa boa, viu? Camila, um beijo Vamos cantar essa aqui A gente aqui no Pará é meio carente Então gostaria de escutar vocês Gostaria de sentir vocês Assim Repitando aí, vai Se só olham para trás E não encontram a paz Em teu caminho segue em frente Se a mágoa te conduz Procura a tua luz Vigia e ora sempre, sempre Que a tristeza vai passar Deixa a alegria te chamar Vamos desvenda todo teu véu E admira mais o céu Não espere pra sorrir O amanhã surgir Planeja e atua No teu presente Se não sentes teu olor Se não sentes teu olor Vamos desvenda Vamos desvenda todo teu véu E admira mais o céu Que a tristeza vai passar Deixa a alegria te chamar Vamos desvenda Vamos desvenda todo teu véu E admira mais o céu Existe um mantra Cantado no final dessa música Que significa paz Eu juro pra vocês Então quero que vocês repitam assim comigo Dizendo assim, ó Vai encontrar tua paz Tô vendo aqui muitos amigos queridos Um pessoal aqui da terra, né? A Mara tá por aí Elkisson Paz Que bom te ter por aqui Putz, era bom que esse pessoal subisse aqui Olha o Vitor também falando comigo Tudo bom? O Nando acabou de sair daqui Falando de paz, né? E essa música, ela vem propor no final, né? Vai encontrar tua paz E tem muitas músicas que me remetem paz, né? O que que traz a paz de vocês? Qual a paz de vocês? Eu vi aqui que tem algumas pessoas que Perguntei, né? O que que desejam? Tem gente que deseja que tenha mais festival Também desejo Que esse festival bom, né? Que ela possa se repetir Perpetuar E por muito mais tempo E eu vou cantar uma música E aviso aos amigos do Spotify Que ela é de... Spotify não Do YouTube, né? Que ela é de... Como é que a gente diz? Ela é um patrimônio nosso Então, os direitos Eles são cedidos Sempre que a gente pode Pra que, graças a Deus, né? Que a gente possa cantar ela sempre Então, dessas músicas que me tocam Espero que toquem vocês também Tem uma que eu acho que ela Ela vem de uma inspiração, né? De uma presença de Deus De uma elevação Que sempre me emociona Diz assim Ando devagar Porque já tive praxe Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Creio que viver a vida Seja simplesmente Com o terreiro a marcha E ir tocando em frente Como o vale o boiadeiro Levanta a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Vocês, vai! Conhecer as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós Compõe a sua história Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Uma música que fala sobre responsabilização É uma música que fala sobre reforma íntima A gente carrega o dom de ser capaz A gente carrega sim o dom de ser feliz Tudo o que acontece com você É claro que existe o outro na tua vida Mas sim é de responsabilidade tua Tudo o que tu consideras bom E tudo aquilo que tu consideras ruim também Eu nem vou entrar na questão de valor O que é bom, o que é ruim Porque eu acho que cada um realmente Compõe a sua história Então cada um consegue sentir aí A dor e o amor que lhe acompanha Falando sobre dor Existe uma canção que eu gravei Eu sou audaciosa Eu tive a audácia de gravar uma canção De Denis e da Gabi de Carli Que são amigos muito queridos Um abraço Um abraço muito saudoso E aí Essa música Eu gosto tanto dela Que quando perguntam se é minha Eu não desminto não Eu digo não, tudo bem Tem gente até que diz Olha, eu gosto muito dessa música no CD É uma das melhores É claro, não é minha Então vou cantar aqui Para vocês a canção Apesar da Dor Essa canção, aliás Ela tem uma história para mim Muito bonita Que é de uma amiga Que Ela esperava Um bebê E pelo menos Cada canção tem a sua história Mas a minha história Com essa canção Que me tocou muito Foi essa Que a amiga ia ter o bebê Infelizmente o bebê Começou a correr riscos E teve que ir para o caminho Não sobreviveu E teve que ir para a curetagem Enfim Enquanto ela passava por todo o processo Ela escutou Apesar da Dor Bastante Que é a música que eu vou cantar aqui para vocês E aquilo me paralisou um pouco Sabe? Aquilo me tocou demais E depois de um tempo Avançando um pouquinho a história Hoje em dia Essa minha amiga está com um bebê O casal conseguiu ter um filho E ela diz que ela está no final da música Que fala sobre o sol Quando ele surge Então com vocês Apesar da Dor Aliás, Apesar da Dor Tem duas gravações Eu gravei E o Dens logo também gravou Que é a versão original mesmo Então para quem quiser Tem uma versão muito melhor Que é a do Dens Está no Spotify também No novo CD dele Vamos lá Olho para o céu e as nuvens Me impedem de ver o sol Mas ele ainda está lá Por mais que eu não o veja Na escada inteira da vida Tristeza é só um degrau Que eu subirei também Me faz nos aprender Sobre tudo e sobre nada Sobre o que eu quero ser Sobre aquilo que eu devo ter E ver tudo o que eu posso ver Faz brotar inspiração Outras coisas passam então A ver que a vida tem Reconheço que vai além Dou a mão a outros meus irmãos Não há tempo perdido Sim, eu olho para frente Apesar da dor Apesar da dor Olho para o céu e as nuvens Me impedem de ver o sol Mas ele ainda está lá Por mais que eu não o veja Na escada inteira da vida Tristeza é só um degrau Eu subirei também Eu subirei também Me faz nos aprender Sobre tudo e sobre nada Sobre o que eu quero ser Sobre aquilo que eu devo ter E ver tudo o que eu posso ver Faz brotar inspiração Outras coisas passam então A ver que a vida tem Reconheço que vai além Dou a mão a outros meus irmãos Não há tempo perdido Sim, eu olho para frente Apesar da dor Apesar da dor Sei que isso também passa Já não uso palavras Me refaço no silêncio Sinto como sou por dentro E aos poucos eu vejo Tudo ser de novo só o amor Vida que vai prosseguir Me fez melhor entender Do que sou feito agora A dor é só lembrança Me sinto plena ao redor Eu vejo o sol a brilhar Ele vem de novo me mostrar Que todo dia É uma chance de recomeçar Apesar da dor Eu vejo o sol a brilhar O sol a brilhar Eu vejo o sol Tu sabes que... Olha, a Juliana está falando Que eu estava tocando piano No Viajante do Universo Lá em BH É uma lembrança muito boa, viu, Juliana? Aquele show ali com... Eu acho que não é só o fato de tocar É o fato de estar com os amigos Eu vejo que a gente aqui Está numa desculpa E uma boa desculpa Para poder se encontrar E para poder fazer semear o amor Mas isso pode ser feito em qualquer lugar A gente pode fazer isso num churrasco Um peixe com açaí A gente pode E deve fazer isso em qualquer lugar A mensagem do Cristo é essa, né? O Cristo, quando Ele veio aqui Ele veio para estar entre amigos, né? Eu, em algum momento, já devo ter falado Eu gosto muito da... Daquela passagem Que é da primeira aparição do Cristo Quando... Ele transforma a água em vinho Aí o Simão Pedro fica meio desconfiado, né? O Cristo fala assim... Como que ele diz assim? Fala, menino, diz Diz o que é que tu queres Aí o Simão Pedro olha para o Cristo Tu fala assim... Égua, Cristo? Porque eu não sei se vocês sabem O Cristo, ele era paraense Nascido em Belém Ele fala na segunda pessoa, entendeu? Tu queres, tu vais Então, eu acho que ele era paraense E aquilo não era vinho Talvez fosse açaí Mas brincadeiras à parte O Cristo, ele... Deixa, né? O Simão Pedro perguntar E o Simão Pedro fala assim... Égua, Cristo Jorge, de novo, égua Essa parte é a minha Como é que na tua primeira aparição Tu transformas água em vinho? Não sei nem incentivar a bebedeira Come lança, a festança E o Cristo olha para ele Com aquela... Imagina, gente Como devia ser o olhar do Cristo, né? E diz assim... Simão, tu conheces a alegria De servir um amigo? Então, tudo só tem sentido Se a gente está aqui para servir amigos É... Eu falei ainda agora Sobre a trajetória dessa... Um dos episódios dessa música Eu acho que cada um aqui Tem talvez uma história Com uma canção, né? E eu tenho uma Que eu não gravei ainda O nome dela chama Flor e Ser É... E ela vem falar Que tudo tem seu momento Então, eu gostaria De nesse momento Assim, abrir o meu coração E que ele talvez toque Abra o seu coração Para as coisas que eu vou contar É... Se você estiver passando Por algum momento De dificuldade agora A única coisa Que eu consigo te dizer É que em algum momento Vai passar É... Não vou dizer Que a tua dor Ela não dói, entende? Ela não é de sofrimento Não vou dizer que Para tu focares Só quando passar Porque eu imagino Que o momento agora Possa ser difícil Mas eu te digo Que tudo tem o seu momento E até você, né? Que está com o momento De muita felicidade Você que foi arrebatado Por gratidão Sabe disso, né? A gente sabe Talvez você já tenha Tido episódios na vida De vocês De perceber que tudo Tem sua hora E aí essa música Fala disso Que tudo tem o seu momento De ser Tudo tem o seu momento De flor e ser Tive criança Reconheci Em teu semblante Família em mim És meu espelho A encontrar Um novo rumo Clareio em tua trilha amarela Te vejo tão linda flor Floresce teu lá Em tempo certo Num incerto universo Que convida Que convida Amar 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 E nessa estrada Estremeci Me fiz silêncio Me fiz silêncio Tornei a ti Tão leve e doce Tão leve e doce Em um bailar Tirando o mundo Clareio em tua trilha amarela Te vejo tão linda flor Floresce teu lá Floresce teu lá Em tempo certo Em tempo certo Num incerto universo Que convida Amar 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 É uma companhia É uma companhia É uma companhia O amor Clareio em tua trilha amarela Te vejo tão linda flor Floresce teu lá Em tempo certo Num incerto universo Que convida Clareio em tua trilha amarela Te vejo tão linda flor Floresce teu lá Em tempo certo Num incerto universo Que convida Que convida Amar Amar E chegamos então Nosso bom momento Nosso tempo final Até para não ultrapassar O momento do coleguinha Daqui a pouquinho vocês vão ter Eu estou esperando bastante Pela próxima apresentação Fiz muita questão de poder vê-los com calma E eu fico por aqui Muito obrigada Pela oportunidade Pela lembrança de me chamar Para participar desse evento Quero mandar um beijo para o Sardinha Amigo Peixe Juliana Grande abraço também Então para encerrar Eu fiquei com muita dúvida Que música eu cantaria para encerrar Mas eu vou cantar essa aqui que veio É uma música daqui da terra Eu ia cantar uma que todo mundo conhece Eu canto uma que todo mundo conhece Ou eu canto uma nova? O que vocês acham? Mas se eu cantar nova Vocês tem que cantar comigo Eu vou cantar então a música Mestre amigo Daqui da terra De um amigo chamado Paulo Shoa Eu já tenho cantado ela em algumas lives E ela é demais Eu canto essa música desde que eu era pequena Quer dizer, eu não cresci muito Mas desde que eu era criança Meus pais me embalavam com ela Espero que ela embalhe vocês também Então vamos agradecer a Jesus E aqui já começar a vibrar Que daqui a pouco entra a cor de luz Quando penso em ti Jesus A barra fica mais leve Sei que tu andas comigo por onde eu for É tão bom ter-te por perto Crer em ti me faz tão bem Sem a tua companhia Eu não sou ninguém Aprendam comigo assim, ó Mestre amigo Estrela Cintilante Vocês já respondem Sim Mestre amigo Entenderam? Guia nossos passos Vacilantes Vocês assim, ó Vacilantes Dá-nos forças Pra vencermos Pra vencermos Nossos erros E nos guarda sempre Em tua paz Quando penso em ti Jesus A barra fica mais leve A barra fica mais leve Sei que tu andas comigo Sei que tu andas comigo Por onde eu for É tão bom ter-te por perto Crer em ti me faz tão bem Crer em ti me faz tão bem Sem a tua companhia Sem a tua companhia Eu não sou ninguém Mestre amigo Estrela Cintilante Vocês, mestre amigo Mestre amigo Guia nossos passos Vacilantes Vocês Vacilantes Dá-nos forças Pra vencermos Nossos erros E nos guarda sempre Em tua paz Mestre amigo Mestre amigo Estrela Cintilante 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 Mestre amigo Guia nossos passos Vacilantes Dá-nos forças Pra vencermos Nossos erros E nos guarda sempre Em tua paz E nos guarda sempre Em tua paz Cantem E nos guarda sempre Em tua paz Mais uma vez Bem forte E nos guarda sempre Em tua paz E nos guarda sempre Em tua paz Muito obrigada Viu gente Obrigada Júnior Obrigada pessoal Obrigada Obrigada A todos os amigos Que estão contribuindo Aqui Acervo Espírita O que é o acervo espírita Né gente O que é o acervo espírita Essa plataforma Trabalhosa E maravilhosa Que o Gabi Com muito carinho Tem aí Veiculado 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 pra gente Obrigada O que é o acervo que é o acervo espírita Que é o acervo espírita Alemanha Alemanha Sem pagar o acervo espírita Ah eu que agradeço Mas isso aqui é tudo amigo meu Não vale Paguei todo mundo aqui Meu anjo Muito obrigado por tudo Pela disponibilidade Disposição De estar com a gente Tá Eu que agradeço E ó Em breve a gente entra em contato com você Com certeza Vamos lá Tô ansiosa pra próxima aí Acorde luz Encerrando o nosso momento Obrigado Antinha Ó Espanha também Ó Espanha manda cá Isso mesmo Espanha também Ó Agora sim Renato Internacional De Belém Tá muito chique isso aqui rapaz Ainda bem que eu me arrumei Ô meu filho Obrigado tá Fica com Deus Deus abençoe a todos aí Um beijo pessoal Obrigada tá Tchau